Smokey e Riddick Vinda no clima, bota a mão pra cima aí como se é daquele jeito Nós estamos voltando e vamos dançar, gente, está apenas começando Vinda no clima, bota a mão pra cima aí geral Pra ir de rua pra cima, pra ir de rua, pra ir de rua Mais um dia qualquer, um na sua na sua Já dou a atenção e notando o meu tempo Falo natural, todo dia, comece por isso Mas todo mundo me conhece Vou, vou, na manhã do caso de sol Olhando pra moleque, sei pra onde vou A noite é que eu vou, a praia sabe pra pegar Na noite é que eu sou lá, não sou eu morro, choupar DJs conheçam todos os brincados de verdade Reconhecer quem mora na outra cidade O tipo de bebê não precisa de nome na lista E leves no reservado, não me cercando a vista Chama pra ver whisky pra mim, minha também Essa bala vem com um vazio pra ninguém E ver que a casa tá boa, entende com a mulher Todo mundo me conhece Eu não me foco quando tudo pra mim Todo mundo com a mão pra cima Porque esse dedo sempre camina Tudo na na pele é esse que é Eu não me foco quando tudo pra mim Todo mundo com a mão pra cima Porque esse dedo sempre camina Eu não me foco quando tudo pra mim Eu não me foco quando tudo pra mim Eu não me foco quando tudo pra mim Eu não me feco quando eu for A minha homenação Eu não me Raw Transcrição e Legendas por Quintal